...2017, desejando as boas-vindas a todos que se fazem presentes aqui no plenário desta casa e àqueles também que nos acompanham através do TV Câmara e também nas redes sociais em suas casas. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem, está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro-secretário que proceda à leitura da matéria constante na pauta de hoje. Expediente, projeto de lei número AM 32, 2017, do Executivo, que dispõe sobre o programa de redução gradativa da circulação de veículos de tração animal no perímetro urbano no município de Xancherê e da outras providências. Balancete da Câmara Municipal de Vereadores de Xancherê, relativo ao mês de maio de 2017. Correspondências recebidas da Secretaria de Junta de Estado da Educação, respondendo à indicação que solicitava a construção de cobertura na quadra de esportes da escola Augusto Colato, no bairro Colato. Informou que a solicitação foi encaminhada à Agência de Desenvolvimento Regional de Xancherê para que seja feita a atualização do orçamento e posterior inclusão da obra no planejamento das demandas daquela região. Do secretário-geral da mesa do Senado Federal, respondendo à moção de repúdio ao projeto de lei número 6442, 2016, que prevê o pagamento do trabalhador empregado rural com remuneração de qualquer espécie. Informou que o projeto citado, que institui normas reguladoras do trabalho rural e da outras providências, encontra-se na Câmara dos Deputados e que tão logo a matéria venha a tramitar no Senado, serão tomadas as providências necessárias. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convidando para o seminário sobre eletrificação rural, desafios urgentes, que será realizado no dia 29 de 6 de 2017, às 9 horas, no Auditório Deputada Antonieta de Barros, na Alesc, do Gabinete Pessoal do Presidente da República, respondendo ao nosso ofício número ADM 330, 2017, que versava sobre a elaboração de termo aditivo pelo DENIT Santa Catarina ao contrato já em andamento para a construção de acostamento na BR-282 entre os municípios de Chapecó e Irani. Informou-se que o assunto foi encaminhado ao Ministério dos Transportes, em Brasília, da UNO Chapecó, informando sobre a abertura do processo de seleção e matrícula de candidatos aos cursos direcionados de especialização. Objeto, seleção de bolsistas para os cursos de especialização direcionados do programa de bolsa do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior. Credenciados pela UNO Chapecó junto à Secretaria de Estado da Educação. Curso oferecido, especialização em educação, proteção de direitos e trabalho em rede. Mínimo de 25 vagas. O curso será administrado junto à DR Xancherê. Valor do curso, R$ 422. O curso será presencial com encontros quinzenais, nas sextas-feiras, das 19h às 22h30, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A inscrição à bolsa será realizada no site do INUID, no período de 13 de 6 de 2017 a 10 de 7 de 2017. Do grupo Bem Viver, do setor esporte, convida para sua primeira festa junina, que será realizada no dia 29 de 6 de 2017, às 14h, no Centro Comunitário do Bairro Bortolom. Indicações. Indicação 334 de 2017, 344 de 2017, 345 de 2017, 346 de 2017, do vereador Adriano de Martini. Indicação 347 de 2017, do vereador Natão Busnello Moreira. Indicação 348 de 2017, do vereador Luiz Augusto Senne e Ricardo Lira da Costa. Indicação 349 de 2017, do vereador Wilson Piccoli. Projetos em redação final. Projeto de lei AM 29 de 2017, do Executivo que dispõe sobre a criação do componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério do Ministério da Saúde. Projetos em segunda votação. Projeto de lei nº 7 de 2017, do vereador Natão Busnello Moreira, que institui a semana de celebração da cultura e do movimento evangélico do município de Xancherê, Santa Catarina. Projeto de lei nº AM 31 de 2017, do Executivo que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar CAI, no município de Xancherê. Projeto de lei complementar nº AM 5 de 2017, do Executivo que altera a redação do artigo 21 e inclui dispositivo na lei municipal complementar nº 3375-2011 e da outras providências. Além da palavra livre, senhor presidente. Agradeço ao vereador Cheker. Abro agora o momento da palavra livre. Hoje, a iniciar pela bancada do PTB, bancada do PMDB, vereador Wilson Piccoli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores vereadores. Boa noite a todos os funcionários desta casa, aos visitantes que vêm nos assistir na noite de hoje, a todos os internautas que também estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Câmara. Vamos à tribuna na noite de hoje, senhor presidente, para já debater a respeito de uma indicação que estou fazendo aqui, da outra rua referente no Distrito Industrial para pavimentação asfáltica. Já tinha indicado em outra ocasião a rua principal e agora estou indicando também aquela rua que faz o meio praticamente do Distrito Industrial. E já quero dizer para os senhores vereadores o porquê que estou fazendo essas reivindicações de pavimentação. Muitos dos senhores vereadores já fizeram, inclusive, para que fosse feito nesses locais pelo menos uma melhora imediata, por causa que a chuva já tinha danificado bastante essa estrada, essas ruas. No entanto, em contato com o deputado Valdir Culato, nós conseguimos, através de emenda, para que fosse feita realmente a pavimentação asfáltica dessas ruas. Naquelas ruas que nós já aprovamos as indicações na semana passada, eu tive o prazer e a felicidade de ter em receber a visita do secretário do Valdir Culato, onde ele trouxe já, de imediatamente, que nós já vimos conversar com ele lá no Clube 7, a indicação, a emenda do deputado do Valdir Culato, no valor de 500 mil reais, que será repassado para ser feita aquela rua do Brolo, lá embaixo, no Distrito Industrial, perto da próxima fêmea, em torno de 300 mil reais. E, em conversa com o prefeito Menegola e também com a ajuda do Cristiano Tófolo, que também era uma reivindicação dele, que já tinha feito no passado, essa destinação de 500 mil reais do deputado Valdir Culato, que foi entregue agora na terça-feira, então já está disponível para a Prefeitura proceder no trâmite legal, uma parte dela irá exatamente lá em cima no Distrito Industrial, no novo Distrito Industrial que está sendo construído a margem da 282. Então, por isso, a celeridade desse processo e essa busca de recursos para que venha realmente ajudar ao setor executivo do nosso município, ao Poder Executivo, para que sejam feitas imediatamente essas pavimentações asfálticas. Também, falando com o André, que é o assessor do deputado Colato, nós demos uma verificada em todo o valor que já foi repassado nesse ano e que já está disponível na Prefeitura. Então, são os projetos em andamento do deputado Valdir Colato. Além do um milhão que nós trouxemos, aquela verba lá de Brasília, existem na Prefeitura Municipal, hoje uma verba de R$ 400 mil, que é destinada parte para a Associação Vênita, para a Constituição junto ao Parque do Vídeo Burtuluzi, parte para o Sufiate, para o Bairro Sufiate conseguir terminar, ou pelo menos dar celeridade ao processo de terminar ao Centro Comunitário da Associação de Moradores, e parte também para a Constituição ou término lá do Bairro Colato. Fiquei sabendo, hoje foi noticiado em toda a imprensa, sobre a licitação da pista de skate – ficamos muito contentes com isso e acreditamos que, em um breve período de tempo, conseguimos ter essa pista, que também é fruto de uma emenda do Valdir Colato de R$ 135 mil, que já está disponível na Prefeitura. Além disso, temos uma disponibilidade do Valdir de R$ 85 mil lá para o bairro João Vincler, para a questão do campo, uma área coberta, banheiros, enfim, contemplando também o setor de esporte daquele bairro. Mais R$ 180 mil, que está disponível no programa Segundo Tempo, foi disponibilizado para a Xancherê, no programa Segundo Tempo, e vai ser utilizado através de materiais para escolinhas e equipamentos para o novo ginásio, então, para o novo ginasião que será construído no Bairro dos Esportes. Além de uma emenda de R$ 300 mil, que também já está empenhada, inclusive, na Prefeitura e que, vamos ver o recurso que vai ser dado, mas dentro do esporte, também nesses recursos. E, na próxima sexta-feira, teremos a inauguração do Centro Comunitário do Bairro Matinho, através de uma emenda também, parte ou toda, de uma emenda do deputado Valdir Colato. Então, é isso que faz com que a gente tenha um pouquinho mais de ânimo, de buscar recursos, de trazer recursos, para que o Poder Executivo também possa fazer as suas melhorias dentro do município, executar isso que os deputados de Xancherê e da nossa região estão trazendo para cá. Felizmente, estamos tendo essa, não digo a vantagem, mas estamos tendo a oportunidade de, com esses representantes, procurar trazer esses recursos para a Xancherê-Legião. E isso é o que nos gratifica. Também, se não terminarmos essa pavimentação asfáltica, esse valor não for suficiente, pelo menos o que conversamos nessa terça-feira, então, juntamente com o André e o seu Avelino, vamos buscar mais recursos para que isso termine. Então, são pontuais, projetos pontuais, para que sejam melhorados, pelo menos, essas ruas em definitivo. Esse é o grande mote, o grande razão para que, eu acredito que você vai viajar, se vá em busca de recursos, mas que você traga a efetivação para que o Poder Executivo possa fazer, então, de um todo, aquilo que está sendo melhorado no nosso município de Xancherê. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Agradeço ao vereador Piccoli pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PT. Passo aqui à presidência, ao vereador Arnaldo, para que possa utilizar a tribuna. Assuma a presidência. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todo o público que nos acompanha aqui nessa sessão, nesse dia, nessa quarta-feira, última sessão do mês de junho deste ano. Gostaria de cumprimentar aqui o Lauri, que representa o Conselho de Alimentação Escolar do município de Xancherê, que também acompanha aí todo o debate do projeto que está sendo votado nessa casa. Já parabenizar, Lauri, mais uma vez, pelo trabalho que você tem capitaneado e também pela equipe toda do Conselho, em buscar também esta regulamentação, tendo em vista aí os recursos, para garantir os recursos aí futuros para alimentação escolar no município de Xancherê. Parabéns, Lauri, pelo trabalho, dedicação e conto sempre com essa casa, com certeza aí para fazer os trabalhos aí que o Conselho também demandar. Cumprimentar aqui o Tiago, a Adriele, que também nos assessora nessa casa. Cumprimentar o Rodrigo, representando-se em Terxar, todo o coletivo sindical também. Obrigado sempre pela participação. Margângela também, que nos honra com a presença, que é assessora do deputado federal Pedro Guzai. Obrigado pela presença. Cumprimentar aqui a Mayara, a Karen, a Bruna também, que representam aqui o coletivo Janete Cassol, aqui de Xancherê. Com certeza a importância desse coletivo, dessa Constituição. Passos importantes estão sendo dados. Inclusive hoje aí tivemos mais algumas conversas. Acho que estamos no caminho certo. Cumprimentar o Matheus também, liderante estudantil, que também sempre presente, acompanhando nossos debates. Obrigado pela vinda. Marli, enfim, os demais servidores dessa casa, os demais presentes aqui. Cumprimentar também a imprensa, que nos prestigia, e a todos que, através do TV Câmara e pelas redes sociais, nos acompanham todos os dias. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, nesta noite gostaria aqui de falar sobre alguns assuntos, dentre eles destaco algumas reuniões que tivemos na manhã desta quarta-feira, junto ao Executivo Municipal, a primeira delas acompanhando os moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes, que estiveram aqui nessa casa, reivindicando as melhorias devidas às ruas daquela localidade, que hoje, então, nós intermediamos esta reunião junto ao prefeito, colocando aí os moradores, colocando a situação daquela localidade, vereador Piccolo, especialmente naquelas ruas que aqui foram apresentadas, tendo em vista aí o ajuste e a melhoria necessária. Então, foi assumido também por parte do Executivo o compromisso de realizar urgentemente, assim que as condições estiverem adequadas, o ameloramento daquelas ruas que ainda não são pavimentadas, bem como um estudo futuro, um planejamento futuro para a inclusão, inclusive, da pavimentação asfáltica naquelas localidades e a regularização de algumas áreas que existem algumas irregularidades por parte de ocupações dentro das ruas que acabam impedindo aí a abertura total daquelas localidades. Também, na sequência, acompanhamos o grupo de idosos Bem Viver, da região do bairro dos esportes, do bairro Bortolão, São Jorge, Nossa Senhora de Lourdes, Vila União e parte do Colato, Associação de Moradores do bairro dos esportes também, quando da solicitação ao Poder Executivo da sessão de uso, vereador Arnaldo, de um terreno para que aquele grupo que está sendo implementado e formalizado agora possa usufruir de um espaço adequado e não pagar mais aluguel como vem pagando em outros espaços e poder dar também a toda aquela grande região do bairro dos esportes uma atenção especial e uma dignidade também quando da realização das atividades dos idosos do nosso município. Então, tivemos uma boa conversa também com o Executivo e já de antemão, inclusive, foi sugerido alguns locais e também o Executivo assumiu o compromisso aí já de buscar, a partir da formalização da entidade, do grupo de idosos, também a destinação desse espaço, de um terreno que existe, terreno público naquela localidade, para que esse grupo possa também edificar aí um centro de múltiplo uso, uma academia, enfim, algumas melhorias necessárias para que eles possam utilizar da melhor forma possível. Também nós estivemos, vereador Checker, acompanhado de vossa senhoria, na farmácia central também, na tarde ontem, fazendo aí, atendendo ao pedido de algumas pessoas que estavam aguardando para o recebimento dos medicamentos naquela localidade, acompanhar o trabalho. Então, lá estando também, fomos recebidos pela equipe que estava lá, por sinal, muito bem recebidos, pedimos aí licença para verificar como é que estava ocorrendo todo o processo, o atendimento na farmácia central do nosso município, haja visto aí as filas que estão ocorrendo já há alguns dias naquela localidade. E, verificando a situação mais profundamente, percebemos que aquele espaço que atendia antes de 12 horas seguidas, agora atende apenas 8 horas, inclusive com o intervalo do almoço sem o atendimento. Então, isso tudo nos traz a preocupação das enormes filas, que inclusive pessoas acabam ficando de um dia para o outro para serem atendidas, porque são praticamente 30% menos horas de atendimento. E também a equipe um tanto reduzida para poder atender toda a demanda, que chega a atender praticamente mais de 300 pessoas por dia, em duas pessoas atendendo. Então, é praticamente desumano o atendimento que as servidoras acabam fazendo nas tripas ao coração para poder fazer esse atendimento. Mas que nós já agendamos, vereador Tchek, também uma conversa com a secretária Iara no próximo dia 28, quando ela retorna, ela não está em Chancherê, e juntamente com o prefeito também, para que a gente possa debater esse assunto com maior profundidade e buscar a solução também para esse problema. Vereador Arnaldo, tem uma parte. Bom, colegas vereadores e público aqui presentes, coincidentemente, hoje eu estive também nesse local, verificando inclusive a questão de medicamento, que segundo alguns vereadores aqui, estava em falta. Fui, conversei inclusive com a pessoa responsável, com a Lisiane, onde ela me mostrou as planilhas do recebimento de medicamento, mas eu não vou entrar hoje no mérito dessa questão, mas acabei detectando um outro problema, esse mesmo que a vossa excelência tem falado, a questão da enormidade das filas. E conversando com ela, ela me relatou a questão do pequeno contingente de pessoas que tem para atender lá. Inclusive, posteriormente, eu saindo ali, estive conversando com os diretores da prefeitura, o Jader, e com a Clicy, que é a diretora da secretaria, onde relatei o que estaria acontecendo e, urgentemente, eles terão que tomar uma providência, inclusive, em colocar mais pessoas para efetuar, ajudar no atendimento, porque senão está humanamente impossível. Não só pela questão da redução do horário, que antes era 12, agora passou para 8, mas isso é, principalmente agora nessa época de frio, aumenta as consequências de doenças ocasionais do momento de respiração, então acaba acontecendo toda aquela demanda que está havendo lá. Mas eu acredito que, com a sensibilidade do prefeito, da secretária, de toda a equipe, vai se conseguir resolver esse problema. Obrigado. Agradeço ao vereador Arnaldo pela parte. Com certeza, a vossa senhora tem que constatar lá também, que as dificuldades são grandes e esse gesto de já conversar também com a equipe do Executivo, com certeza, vai trazer as melhorias necessárias. Até na próxima semana, quando a reunião que a gente realizar, se a vossa senhora quiser também participar da conversa com a secretária e o prefeito, também para fortalecer esse debate a respeito dessa situação, porque realmente aumentou o número de atendimentos, foi absorvida mais uma unidade de saúde, a farmácia da unidade do Tonial também, que foi absorvida por aquela farmácia central. Então, mais em torno de 6 mil pessoas que são atendidas lá. A estrutura continua a mesma, as pessoas continuam as mesmas, então merecem um pouco mais de atenção para poder garantir, principalmente, este atendimento com agilidade. Haja visto que agora também está retomando também, sendo feitas licitações para a questão dos medicamentos que estão chegando. também sobre essa questão da saúde, nós, na próxima sexta-feira, vereador Tcheker, partindo o pedido que nós realizamos junto com o Partido dos Trabalhadores, aqui em Margângela, nós queremos aqui agradecer o empenho do deputado Pedro Guzai, que prontamente, quando nós solicitamos no início desse ano, um meio milhão de reais para ser aplicado na saúde, que o nosso município atendeu a nossa solicitação e agora, na próxima sexta-feira, então iremos aí assinar formalmente esta emenda parlamentar, vereador Piccoli, que também será destinada à saúde do nosso município. 200 mil reais que virão para o município, para a Secretaria Municipal de Saúde, para a realização, vereador Ricardo, de cirurgias eleitivas, para que se possa aí diminuir as filas que existem em nosso município, atendendo aí a demanda da nossa população, e 300 mil reais também que serão destinados ao Hospital Regional São Paulo, tendo em vista também o custeio de todo o processo que existe, toda a estrutura que existe no Hospital Regional São Paulo. Então, o recurso este que vem de uma modalidade diferenciada, que no passado vinha recurso para construir obras ou fazer postos de saúde, mas que nesse ano nós conseguimos aí que o recurso viesse para o custeio, que é onde mais precisa dinheiro para poder manter e dar o atendimento necessário à comunidade xancherense. Então, a importância desse recurso que vem, com certeza, em boa hora, também para atender aí uma das demandas do nosso município. Então, Marganja, transmita o nosso abraço e agradecimento ao deputado Pedro Gizai, por sempre também acreditar em Xancherei e também estar socorrendo os nossos pedidos aí quando nós solicitamos. Também gostaria de agradecer a presença do Divino, assessor do deputado Sareta. No mais, agradecer a todos pela presença e convidá-los sempre para participarem das sessões. Um grande abraço a todos. Devolvo a presidência. A palavra continua com a bancada do PT, vereador Lenuir Tchaker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui o Divino, representando o deputado Neudi Sareta, um grande parceiro também na luta da classe trabalhadora, enfim, do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o Lauri, Francio, companheiro, já foi metalúrgico, e aí tem prestado o serviço também social aí nas comunidades. O tal Toninho, um grande apaixonado pelo esporte, prazer tê-lo na sessão. O tal Jonas, o Tiago, o Gui aqui representando o Sinterxar. A Marga, representando o nosso deputado Pedro Uxay, que teremos o prazer, Adriano, na sexta também, de acompanhá-lo aí nessa entrega de mais esses recursos para a saúde do município. O Pedro, que tem sido um parceiro do município de Xancherê, trazido aí ao longo dos anos inúmeros recursos para o nosso município, em todas as áreas, e nós temos aí orgulho desse deputado que tem, além de trazido recursos para a Xancherê, votado projetos em defesa da classe trabalhadora, em defesa da Previdência, em defesa de não retirar direito dos nossos trabalhadores. Cumprimentar também a Marli, todo o pessoal que trabalha na Câmara, enfim, os presentes, os internautas, dizer que é uma satisfação tê-los nos acompanhando. Senhor presidente, colegas vereadores, quero nesta sessão me manifestar, porque na última sessão fiz uma fala a respeito de um projeto, de uma emenda que nós, aditiva aí o Ricardo, apresentamos, para que se mude a redação do artigo 83 da Lei Orgânica do município de Xancherê, sobre os cargos de confiança, enfim, sobre o nepotismo no nosso município. Foi apresentado aqui pelo Natão, o Wilson e o João Paulo Menegate, e nós apresentamos uma emenda, incluindo, que além do nepotismo cruzado entre o Executivo, entre os vereadores, enfim, que se possa também ser acrescentado, que se acrescente nessa proposta, que sócios, associados, empregados, de fato, e direito dos agentes públicos mencionados, ou de seus conjuges ou companheiros, para ocupar cargo de provimento em comissão ou função de confiança. Então, na verdade, o que nós queremos é, nesse sentido, como coloquei na outra sessão também, é que possa ser vitápico e trazer a esta casa um grupo de pessoas que já tenham uma ligação do setor privado. porque nós temos aqui, ainda mais o nosso município, que nós temos, a Prefeitura trabalha só meio período, então meio período se trabalha na Prefeitura e meio período se trabalha na empresa ou na ligação que se tem dentro da Câmara de Vereadores, na Prefeitura, enfim. Então, para nós também se torna aí um nepotismo, de forma, embora não seja público, mas entre o público e o privado. Então, é uma relação muito próxima e que acho que os dois poderes possam ter essa independência, embora tenha visto nas redes sociais novamente, tenho recebido aí, desde que me manifestei aqui com relação aos gastos das diárias desta casa, alguns pessoas fazendo alguns vídeos, desde aquela época, em várias, duas, três situações, colocando nas redes sociais, que, para mim, só atiram pedras ou só se atira pedra em árvore que tem fruto, em árvore que não tem fruto não se atira pedra. Quero dizer que, mais uma vez, que não vou mudar minha postura, é o meu jeito simples, mas vou falar sempre a verdade, porque se tem alguém com medo da verdade, essa pessoa não sou eu. O meu trabalho de fiscalizar as ações, nem que sejam as ações desta casa, como fiz com os gastos das diárias, que, mais uma vez, reitero que nós ainda estamos vendo a melhor forma, presidente, de apresentar, seja ela com diárias, com despesas pagas, ou reduzir os valores das diárias dos vereadores desta casa. Porque, convenhamos, R$ 1.187, quase R$ 1.200, para ir à Brasília, para mim, é muito dinheiro. Com certeza, a população conhece desses fatos, e nós não podemos chamar a população de desconhecer esses fatos, porque realmente é um valor muito alto, e nós precisamos realmente modificar esse sistema. O meu papel, como falei, vou continuar fazendo, como tenho feito, tanto aqui nesta casa, como já fui à Secretaria de Saúde cobrar algumas melhorias, algumas mudanças, já fui na Secretaria de Educação também, já fui na Secretaria de Obras, tanto de Estrados, presidente, como de outros fatos, que também recebi denúncias, e vou continuar fazendo, as pessoas gostem ou não gostem, e eu vou continuar fazendo, porque o meu jeito de trabalhar, eu não vou mudar, querem as pessoas ou não. Também, senhor presidente, como o V. Ex. colocou, fomos juntos ontem na Farmácia Central, devido à reclamação que recebemos de algumas pessoas pela demora do atendimento que lá tinha. De fato, é um grande número de pessoas, hoje pela manhã fui novamente lá, pelo período da tarde, lá por umas três horas, fui novamente, e o fato realmente está acontecendo, Arnaldo e presidente Adriano, vereadores, realmente é um acúmulo muito grande de pessoas, ontem nós conversávamos, pessoas chegando a ficar uma hora, uma hora e meia, esperando para receber os medicamentos. visitamos todas, as meninas foram bem atenciosas, é importante todo mundo, quem não conhece ainda conhecer, porque é uma estrutura, tem muito medicamento, tem muito medicamento lá, mas algumas ações precisam ser feitas, algumas mudanças precisam ser feitas, nós anotamos, fiz uma anotação, deu praticamente uma página de anotações que as meninas iam, nós íamos perguntando, elas iam nos colocando como funcionava, e também, presidente, algumas situações que nós vimos, quanto ao local lá também, que precisa de melhorias, enfim, para um melhor atendimento, para também, vamos citar aqui como climatizadores, não se pode ter uma farmácia, onde a temperatura muitas vezes no verão é alta e também no inverno agora, a umidade chega a 85%. Então, o Ricardo conhece o processo dos medicamentos, também trabalhei um período acompanhando farmácia. Então, nós precisamos fazer essa melhoria, agendamos já essa reunião com a secretária e com o prefeito, para nós também estarmos apresentando algumas sugestões e solicitando também para que a gente possa melhorar tanto o atendimento como o ambiente, enfim, todo aquele setor importante para a nossa população. No mais, agradecer a presença e desejar uma boa noite. Agradeço o pronunciamento do vereador Tcheker. A palavra agora está com a bancada, o DEM, o vereador Natan Moreira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham através do TV Câmara, redes sociais também, internautas, e aqueles que estão aqui também no plenário nesta noite, os funcionários desta casa, servidores, quero também, de um modo especial, que cumprimentar o pastor Leandro, a professora Cati, também a Sandra, que novamente estão aqui nesta casa para acompanhar os nossos trabalhos, em especial a votação, em segunda votação do projeto de lei que institui a Semana da Cultura e do Movimento Evangelico. Eu quero aproveitar o espaço de hoje e também, já no mesmo momento, fazer uma indicação de forma de tribuna, onde, na tarde de hoje, até por não ter tempo hábil para colocar na pauta, acabei de ter que ir fazendo ela de tribuna. A família aqui, representada pelo Andy, seus irmãos, lá da linha Campo Inzal, a família Dávila, eles entraram em contato comigo com relação a uma questão lá das estradas, lá da sua propriedade, da família Silveira Dávila, onde tem produtores que estão com dificuldades de transitar lá pelas vias daquela localidade. E a gente sabe que os produtores, não apenas no Campo Inzal, mas em demais linhas aqui do nosso interior do município, necessitam de estradas com mínimas condições para poder trafegar, escolar produção, chegada e saída de caminhões e veículos. A gente sabe também que a Prefeitura está em um trabalho pelo nosso interior, e eu espero também que possa ser incluído esse pedido, quem sabe até aproveitando esse momento, que a Prefeitura já está pelos interiores aqui do nosso município, e também para poder atender o pedido aqui da família Silveira Dávila, aqui hoje representada pelo Andy e sua família, que estão aqui nesta casa, para acompanhar também esse pedido. No mais, agradecer a presença de todos também, desejar uma ótima sessão, uma ótima noite boa noite a todos. Agradeço o pronunciamento do vereador Natan. A palavra agora está com a bancada do PP, está dispensada, bancada do PSDB, ausência justificada, bancada do PSDB, vereador Luiz Augusto Senna. Boa noite a todos. Vou cumprimentar o presidente Adriano, colegas vereadores, imprensa, toda imprensa, comunidade que nos acompanha aqui, internautas, amigo Andy também. Pode contar com o nosso apoio aí na indicação, vamos conversar com o pessoal da Secretaria para atender o pedido, para estar agilizando a estrada em Cambunzal, pode contar com o nosso. Cumprimentar todos aí presentes, os funcionários também. Falar também, ocorreu ontem coletiva de imprensa aqui, parabenizar o Cristiano Tófalo, presidente da FEME, festividade, parabenizar pelo trabalho que vem realizando, o colega Vilso estava presente aqui também, se ele repassar a competência dele no âmbito jurídico para a festa, com certeza teremos uma das melhores festas aí da FEME que o Xancheria já teve. Então, parabenizar pelo trabalho, integrando toda a sociedade de forma igualitária. Falar também sobre a verba do Valdir Colato aí, prefeitura assina a ordem de serviço para pista de skate, 135 mil reais, como comentado pelo colega Vilso Piccoli, uma obra de 450 mil, metros quadrados. É importante conquista aí para o município, tendo em vista isso é uma reivindicação de inúmeras gerações aí já na cidade e eu fico feliz em poder estar informando isso em tribuna aí. Parabenizar também a Associação de Skate, que incessantemente foi a prefeitura para fazer com que esse projeto efetivamente saísse do papel. cumprimentar em especial o Igor, Igor Causa em seu nome, cumprimentar os demais membros da Associação que trabalharam aí em conjunto para que a obra saísse do papel e teria que vir o Avelino Menegola aí para fazer sair do papel, concretizar essa obra. Porém, que vem se arrastando já há um tempinho aí, né, colega Vilso? Parabenizar também a empresa Alcapaz pela iniciativa aí de anualmente do ar e fazer o plantio de mudas de árvores, protíferas, em torno aí de duas a três mil mudas anualmente, envolvendo também as escolas, um trabalho em conjunto aí, levando a educação e o senso de cidadania e de preservação aí para as crianças do município. Então, parabéns pelo trabalho. Nossa cidade precisa de mais ações como essa, conjugando aí iniciativa privada com a pública para atingir os objetivos que realmente a população de chancherense aí precisa. Tem uma indicação também na data de hoje, para que o município faça uma demolição de uma escola que está em ruínas lá na comunidade São Luís, há anos e anos está abandonada. É um pedido aí dos representantes da comunidade, como não tem viabilidade nem necessidade de reforma, porque as crianças já foram realocadas em outras escolas e o custo para uma reforma não é viável. A comunidade pediu para que seja demolido, para que eles possam utilizar o espaço para estacionamento em dias de festividade. Então, peço aí o apoio dos colegas para que aprovem essa indicação. Na data, parabenizar também o secretário Timão, Secretaria da Agricultura, que vem resolver, além de estar cuidando da agricultura e das estradas aí, Marueiro, aí o presidente está entendendo bem, fazendo um belo trabalho aí, agora com cessou as chuvas aí, conseguindo fazer, moer as pedras, então acaba que recebi algumas fotos, visitei algumas localidades que realmente a estrada tem, além de ser mais bonita de ver, com certeza ela vai durar mais tempo aí, não precisa estar fazendo aquele retrabalho e em cima de retrabalho. Então, parabenizar ele pelo trabalho, também pela reforma da pracinha, troca de bancos, pintura, poda de árvores, praça está bonita. Também teve uma indicação do colega Natan, no início do ano, para que os brinquedos fossem reformados, também foi efetivado. Então, parabenizar ele pelo trabalho. E o banheiro vai ser fechado. A gente tinha comentado aqui já em outro momento que duvido o vandalismo aí. Então, tem um funcionário terceirizado que fica no período da manhã até às 10 horas da noite. E às 10 horas da noite a gente vai fechar o banheiro, porque após a última reforma não deu uma semana, já não tinha mais torneira, não tinha mais mictório, tijolos dentro dos vasos, então desperdício de dinheiro. Então, o banheiro aí público da pracinha vai ficar até às 10 horas da noite aberto. Queria também parabenizar o colega Checker aí pela fala. Com certeza sou um apoiador na redução das diárias, uma forma de gerir melhor os gastos. Hoje, inclusive, eu tenho um pedido de diária, mas é importante salientar que vou, juntamente com o colega Timão, para Florianópolis, referente a um seminário de eletricidade no interior, como a gente está com o trabalho aí de levar telefonia móvel e internet para o interior, a gente também já vai unificar isso para levar a eletricidade para o interior. Então, é um seminário com alguns deputados lá e eu vou com ele para reduzir o gasto de passagem aérea. A gente vai dividir a gasolina. Então, para evitar mais gastos exacerbantes, seria importante, nesse projeto de diárias, a gente colocar um limite anual de viagens, porque você ir duas, três, quatro, cinco vezes para o mesmo lugar não tem viabilidade. Acredito que, em algumas visitas, seria já o necessário para a gente estar aí barganhando dinheiro, barganhando aí auxílio, ajuda dos deputados, como fez o colega Wilson Pico aí, em uma viagem para Brasília, já acabou trazendo inúmeras verbas aí para o Hospital São Paulo, para a saúde do município. Então, a gente tem que estar trabalhando de forma que fazer uma boa gestão aí do dinheiro público. No mais, desejar a todos uma excelente noite, convidar sempre que se façam presente nessa casa. Muito obrigado, uma excelente semana. Agradeço o pronunciamento, vereador Luiz Augusto. A palavra continua para o bancário do PSD, vereador Ricardo Lira da Costa. Corregos vereadores, o povo que nos assiste hoje, hoje eu vim um pouquinho para morder e um pouco para soprar. Dar os parabéns ao vereador Piccoli, que conseguiu muitas coisas que ele já havia programado. Meus parabéns. Eu fico triste porque, novamente, tivemos o banheiro depredado. Se você tiver às dez e meia da noite com algum problema, você vai ter que utilizar o banheiro da rodoviária. Não é tão perto para ir e o banheiro da rodoviária também não está em grandes condições. Então, eu acho que aquela indicação que eu fiz a respeito de ter um ponto base da polícia militar ali, eu acho que merece ser pensado antes de se iniciar qualquer reforma. Uma assopradinha também em relação à farmácia do município. Tem fila? Tem. Tem remédio? Tem. Tem gente para disponibilizar a medicação? Tem. Só que, imagina, se eu chego, faço uma receita, já aconteceu, faço uma medicação de dipirona. A pessoa que vai lá distribuir a medicação não sabe qual que é, porque a dipirona pode ser dipirona sódica, dipirona magnesiana. Então, a gente bota a novalgina. Existe, agora não existe, não sei se já chegou, mas não constava na licitação anterior. Então, a pessoa que chega lá, ah, para que esse remédio? É para dor e para febre. Vai dar ibuprofeno. Não tem nada a ver uma medicação com a outra. Então, precisa de gente para trabalhar? Precisa. Mas tem que ter gente que entenda um pouco da medicação, para justamente não ter problemas de passar um remédio para um diabético e esse remédio contém glicose. Então, isso é uma coisa que a cidade não vê, tem o problema, tem. Como que vai ser resolvido? Ou se coloca alguém da enfermagem que já está pouco, já está sobrecarregado, ou faz outra contratação, que aí também já fica ruim, porque já vai onerar mais. Então, vamos ver como que a dona Iara vai resolver esse problema, junto com o prefeito, junto com todo mundo da saúde. Relação, digamos assim, ajudar. Vai sair a pista de skate, tudo bem. É um lugar que, de certa forma, não é muito habitado. Mas pista de skate é barulhenta. Então, quando fizerem essa construção, devem pensar a respeito em uma barreira sonora. Por quê? Porque se você tem o rádio um pouquinho mais alto, você já está contra a lei. A polícia pode ir lá, pode mandar você fazer isso. Então, não vai ter muita gente de 50, 60, 70, 80 anos em uma pista de skate. Vai ser garotada de 17, 14, 13, costuma falar alto, vai brigar, vai brincar. E ali existem residências. Com certeza, haverão reclamações. Então, acho que a prefeitura, quando construir isso, tem que pensar em barreiras para cortar um pouco desse som. Porque, se não, vai se gastar dinheiro, vai se proibir a garotada que já não tem área de lazer em usufruir um dinheiro público que demorou para ser construído. Então, acho que, na hora da construção, tem que ser levado isso em consideração. No mais, obrigado, boa noite. Precisando de soprar e morder, me falem que eu estou na área. Obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Ricardo Iria da Costa. E, fim do momento, a palavra livre. Passo agora ao momento da presidência. Gostaria de entregar aqui a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aos projetos que deram entrada no expediente de hoje. Gostaria também de ler e colocar em votação o pedido de autorização do pagamento de despesas de viagem a Florianópolis aos vereadores Luiz Augusto Senna e João Paulo Menegate, conforme seguem os ofícios. Solicitação de autorização para a viagem. Luiz Augusto Senna, vereador desta Casa, vem, através do presente documento, requerer à V. Nossa Senhora e autorização para pagamento de despesas de viagem a Florianópolis e Santa Catarina para os dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, a fim de comparecer aos gabinetes dos deputados estaduais com a finalidade de captar recursos para os projetos atinentes à pasta do esporte e de sua autoria que estão em andamento. Aproveito para renovar meus protestos de consideração e estima. Chancherê, 20 de junho de 2017. Luiz Augusto Senna, vereador. O requerimento está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Chancherê, 21 de junho de 2017. Solicitação de autorização para a viagem. João Paulo Menegate, vem requerer autorização para pagamento de despesas de viagem a Florianópolis nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2017, a fim de visitar gabinetes da CASAM, SC Rural, SIDASC e DENIT, Secretaria do Estado da Saúde e Deputados Estaduais. João Paulo Menegate, vereador. O requerimento está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado também por unanimidade. Gostaria também de colocar em votação a inclusão dos projetos de lei nº 7, 2017, do Legislativo, do projeto de lei nº AM 31, 2017, e do projeto de lei complementar nº AM 5, 2017, ambos do Poder Executivo, em redação final, caso sejam aprovados em segunda votação. Está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. não está aprovados por unanimidade. Gostaria também de informar que o balancete da Câmara, referente ao mês de maio de 2017, já está à disposição, junto ao Departamento Contábil desta Casa. Informar também que as datas das sessões do mês de julho serão nos dias seguintes. 3, 5, 10, 12, 17 e 19. E também gostaria de convidar aqui a todos os vereadores e a comunidade para o encerramento da exposição Mulher Anterior, que acontece na próxima sexta-feira, dia 23, aqui no plenário desta Casa, a partir das 19 horas. A exposição esta que iniciou no dia 16 de maio e que se insera, então, a exposição em si na sexta-feira, mas os debates sobre a violência contra a mulher irão continuar aí durante o ano todo. Então, todos estão convidados para a sexta-feira prestigiar este encerramento. No fim do momento da presidência, solicito agora ao segundo secretário, vereador Luiz Augusto, que proceda à chamada dos vereadores. Adriano de Martini, presente. Arnaldo Lovatel, presente. Lenu Irtchek, presente. Luiz Augusto Senne, presente. João Paulo Menegati, presente. Natal Busnello Moreira, presente. Ricardo Lira da Costa, presente. Wilson Piccoli, presente. Wilson Martins dos Santos, ausência justificada. Agradeço, vereador Luiz Augusto. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos em segunda votação, constantes na pauta de hoje. Projeto de lei nº 7, 2017, do vereador Natal Busnello Moreira, que institui a semana de celebração da cultura e do movimento evangélico do município de Xenxerê, Santa Catarina. O projeto está em discussão. Bem, senhores vereadores, mais uma vez aqui cumprimentar a comunidade evangélica, aqui representada pelo pastor também que se faz presente, os demais membros que vêm prestigiar também a segunda votação desse projeto. Já nós debatemos na última sessão, mas reconhecimento, Natal, pelo trabalho e também a todo o trabalho que a comunidade evangélica de Xenxerê se desempenha e que essa lei venha somar realmente nesse trabalho de reconhecimento e também de valorização da cultura do nosso município. Então, tenho nosso apoio e agradecer a presença dos senhores nessa noite. Continua a discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº M31, 2017, do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CAI, do município de Xenxerê. Projeto de lei nº M5, 2017, do Executivo, que altera a redação do artigo 21 e inclui dispositivo na lei municipal complementar nº 3375, 2011, e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, provado por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos em redação final, constantes na pauta de hoje. Projeto de lei nº M29, 2017, do Executivo, que dispõe sobre a criação do componente municipal do programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica no Ministério da Saúde Municipal. Projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 7, 2017, do vereador Natão Busnello Moreira, que institui a semana de celebração da cultura e do movimento evangélico do município de Xenxerê, Santa Catarina. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº M31, 2017, do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CAI, do município de Xenxerê. Projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar nº M5, 2017, do Executivo, que altera a redação do artigo 21, e inclui dispositivo na lei municipal complementar nº 3375, 2011, e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Coloco aqui, em votação, a dispensa da leitura integral das referidas leis. Em votação, os contrários se manifestem, está aprovado também por unanimidade. Solicito agora ao vereador Checker que proceda à leitura das indicações constantes do expediente de hoje. Indicação 344, 2017, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Empresa Terceirizada, realize a recuperação da iluminação pública nas ruas Irmão Daniel Alberto e João Martarello, no bairro Castelo Branco. A indicação está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Indicação 345, 2017, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, de Mute e Conselho Municipal de Trânsito, realize estudo técnico para a implantação de uma rótula na esquina da Rua Visconde de Cairu e João Thomas Vestres, no bairro Vista Alegre. A indicação está em discussão. Bem, senhores vereadores, toda a comunidade que nos acompanha, nós, atendendo um pedido da comunidade, a respeito desta sugestão de rotatória, a Rua Visconde de Cairu foi recentemente pavimentada, melhorada, e tem aí ocorrido um trânsito muito grande, inclusive veículos que andam em alta velocidade nesta rua. E no entroncamento com a Rua João Thomas Vestres, que dá acesso ao bairro Monte Castelo, tem registrado, e os moradores próximos têm registrado, diversos acidentes, inclusive colocando em risco as pessoas que circulam, inclusive a caminho dos estudantes que retornam das escolas também, próximo ao meio-dia, próximo também ao período noturno, e que tem causado muita preocupação a toda aquela localidade. Então, a sugestão aqui que o Departamento de Trânsito e o Conselho também de Trânsito possam realizar o estudo técnico e implantar uma rotatória, principalmente naquele entroncamento, para que possa reduzir a velocidade, principalmente, dos veículos, e também dar mais segurança aos moradores e também aos motoristas e pedestres que circulam naquela localidade. Então, peço apoio aí aos colegas vereadores, e que também o Conselho de Trânsito possa agilizar esse debate junto às reuniões que realizam mensalmente. A indicação continua, vereador Tcheker. Para avisar o vereador Adriano, a gente sabe do trânsito, a preocupação que temos, falei também na sessão anterior, acho que foi ontem, hoje, tivemos mais um atropelamento, enfim, temos que dar essa atenção especial para o trânsito, e para avisar aqui pela indicação, a gente conhece a região, é uma rua onde teve melhorias, inclusive, existe um entroncamento, e uma curva onde dificulta bastante a visibilidade dos veículos. Então, pedimos também que seja resolvido com urgência, porque nós temos visto alguns pedidos de lombada, que tem levado mais de ano, dois anos, alguns pedidos, para se solucionar esses problemas. Continua a discussão, vereador Luiz Augusto. Bem, Adriano, parabenizar, presidente, pela indicação. Você vê que a gente organiza a pavimentação asfáltica, surge um outro problema, devido à falta de educação, o desrespeito no trânsito. Mas, a título só de conhecimento, não consegui me identificar. Onde fica a rua, por gentileza, poderia me... A rua Visconde Cairu, que passa em frente ao colégio do Caíque, que vai até o condomínio Cairu, segue, vai em direção ao mobário Monte Castelo, em trocamento com o adjunto Mas Vestres, que inicia na Trucã e finda, então, na rua Visconde Cairu. Continua a discussão. A indicação está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. A indicação 346, 2017, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a recuperação com cascalhamento e futura pavimentação asfáltica da rua Campos de Palmas, no bairro Vila Sésamo. A indicação está em discussão. Também, senhores vereadores, se é um pedido da comunidade local, nós estivemos, no último final de semana, também, prestigiando a festa da comunidade do bairro Vila Sésamo. Estivemos lá, com toda a comunidade, importante festividade daquela região. E também, a exemplo aqui dos colegas, também, que já solicitaram, em outras oportunidades, os moradores solicitam a recuperação desta rua, Campos de Palmas. É um trecho curto, mas que tem alguns locais lá, que, infelizmente, inclusive com a troca da canalização, aí, do próprio arredo, do Poço Artesiano, acabou fazendo alguns buracos, enfim, e que necessita aí de um cascário para poder ajustar essa rua. Então, pedimos apoio também aos colegas vereadores. E a exemplo, também, das ruas lá no bairro Castelo Branco, Jonas, que também os moradores reivindicaram, também, a questão da eliminação pública, para que possa ser estabelecida, como foi visto aqui, anteriormente, na outra indicação. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 347, 2017, do vereador Natan Busnello Moreira, para que o Poder Executivo efetue melhorias em futura pavimentação asfáltica na rua Madre Teresa de Calcutá, Bairro Vista Alegre. A indicação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 348, 2017, dos vereadores Luiz Augusto Sene, e Ricardo Lira da Costa, para que o município de Chancherê, através do órgão competente, promova a demolição da antiga escola municipal localizada na comunidade de São Luiz, interior. A indicação está em discussão. Estão lá em tribuna, já, presidente. Para contribuir na discussão, vereador, apenas gostaria de saber se a vossa senhoria tem conhecimento se essa escola é da rede municipal ainda está no... é estadual. Porque, se for estadual, precisa ser encaminhada a discussão, essa proposta, para a ADER e, assim, possa encaminhar as critérias do Estado da Educação. Mas dizer também que, até parece meio um contrassenso, no momento em que nós trabalhamos aí, discutimos aqui em várias oportunidades que estão na educação, registrar que esse exemplo, vereador, aqui demonstra uma história que, infelizmente, nós temos do êxodo rural no nosso Estado, no nosso país, no nosso município, e que, infelizmente, aqui está pautada nessa indicação que, com certeza, nos causa tristeza, porque todo o ensino, inclusive, dos alunos que estão no interior ainda residindo, temos apenas, ainda em Xancherê, uma única escola, vereador Pico, lá em Camuizal, e que ainda sofre, ainda para poder se manter. Então, nós precisamos repensar, acho que o debate é propício, repensar o modelo de educação que nós queremos fazer e contribuir para as crianças, os moradores do campo. Eu penso que a educação, trazer os alunos para o meio urbano, tira deles a sua essência. Então, acho que esse é um exemplo sério que nós precisamos discutir, a Secretaria Municipal de Educação precisa discutir, o Governo do Estado precisa discutir, porque, inclusive, em outra oportunidade, nós aqui, nós posicionamos, vereador Tchek, a exemplo da escola de Camuizal, que nós seríamos aqui, efetivamente, contrários a qualquer iniciativa de fechamento daquela escola no interior do nosso município. Então, acho que é um debate propício, é importante essa indicação, para que a gente possa também refletir a continuidade da educação das nossas crianças que vivem no interior do nosso município, que já enfrentam dificuldades e que ainda tem toda essa problemática aí das escolas que acabam por algumas intenções políticas sendo fechadas, infelizmente. Continua a discussão? Vereador Piccoli, vereador Tchek, vereador João Paulo. Bem, esse é um pedido da comunidade, porque tem muitas escolas que são ocupadas por clube de mães, que até muitos passaram aqui pela Câmara pedindo autorização na época, algumas leis foram feitas para repassar para o clube de mães para que pudessem usar. Então, isso é um pedido da comunidade e a gente vai acatar esse pedido tranquilamente. Vereador Ricardo. Inclusive, essa escola está em ruínas, ela já não tem mais telhado, já tem parede caída, então, seria mais para tirar a ruína que ficou e fazer uma limpeza de terreno para a própria comunidade utilizar esse espaço com outra afinidade. É, tinha escolas no passado que estavam também em ruínas e tal e o pessoal acabou recuperando os clubes de mães e ocuparam para fazer as reuniões que aí não tinha um lugar, não tinha espaço, um espaço menor que não precisasse ser no centro comunitário que as pessoas utilizavam. Então, se foi um pedido da comunidade, a gente vai aprovar tranquilamente. Obrigado. Continua a discussão. A indicação está em votação do vereador Luiz Augusto com a inclusão do encaminhamento à agência do desenvolvimento regional que também possa verificar se é de sua competência. Em votação, os contrários se manifestem. Então, está aprovada por unanimidade. Indicação 349, 2017, do vereador Wilson Piccoli para que a Prefeitura Municipal de Xancherê, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, efetue com urgência a pavimentação asfáltica da rua Atílio César Guinzele, localizada no Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi. A indicação está em discussão. Vereador Piccoli. Bem, senhores vereadores, essa rua é conhecida de praticamente todos os senhores e ocorre que essas ruas foram feitas há pouco tempo, em questão de um ano, mais ou menos um ano e meio, dois anos, e com a traficabilidade de caminhões naquelas ruas e hoje nós estamos lá, vamos ter logo, logo o problema de estacionamento, porque acredito que passa o número de 300 funcionários, eu acredito, lá, que já estão sendo beneficiados pelo Distrito Industrial, encontrando lá a sua fonte de sobrevivência, de fazer a sua família, e também por essa traficabilidade de veículos pesados, acaba danificando, evidentemente, toda a estrada que é de chão. Então, a urgência que nós coramos atrás, realmente, de fazer, atender esse setor produtivo, que é onde realmente não podemos ter fábrica parando, ou, como aconteceu na semana passada, do outro, os próprios proprietários terem que fazer a pavimentação, mas a melhoria na própria rua. Então, isso, corremos atrás e fomos até a indicação. Esperamos que, nesse valor que tenha vindo do deputado Valdeco Lato, também se consiga fazer, se não toda, pelo menos parte dessa rua. Continua a discussão. A indicação está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Temos mais a indicação de tribuna do vereador Natan. Indicação do vereador Natan Busnello Moreira para que o prefeito municipal determine que se proceda de forma urgente a recuperação da estrada na linha Cambuizal que dá acesso à propriedade da família Silveira de Ávila. A indicação está em discussão. Também agradecer aqui a presença, o Andy, toda a família aqui. Com certeza, vereador Natan, portanto, solicitação também deve ser atendida aí, tendo em vista os problemas que as estradas do interior já vêm enfrentando, principalmente agora com as fortes chuvas. Esperamos aí que o Executivo realmente possa atender a solicitação dos moradores, da comunidade, e sejam sempre bem-vindos também a esta casa. Continua a discussão. em votação em votação, os contrários se manifestem, então está aprovada por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, insero a presente sessão e marco a próxima para o dia 3 de julho de 2017, às 19h, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Agradecemos a todos pela presença, pela participação, e desejamos a todos uma boa noite, também àqueles que nos acompanharam através das redes sociais. Obrigado.